Olha, então não é que ia começar o vídeo sem vos dizer olá. Então, olá a todos, espero que estejam todos bem e para o tutorial deste Halloween inspirei-me numa das minhas séries favoritas, que é os Vikings. E escolhi a personagem poron, a maquilhagem é esta que vocês estão a ver neste momento e este aqui foi o resultado final. Vamos começar então por desenhar o esboço da nossa cicatriz e para isso eu vou utilizar um lápis qualquer, de uma cor qualquer, desde que não seja muito escura, porque mais lá para a frente esta linha vai deixar de se ver. Agora que já temos o nosso esboço feito, da nossa cicatriz, vamos então utilizar um produto líquido que se chama Rigid Clodian. Eu fiz um vídeo há bem pouco tempo a falar somente de como utilizar este líquido, portanto, se vocês tiverem a oportunidade de ver este vídeo, vejam, porque eu explico tudo sobre como utilizá-lo, como removê-lo, tudo tim, tim por tim, tim. E vai ser este líquido que vai criar então a ilusão de uma cicatriz. Para vocês conseguirem ter esse efeito, vocês vão ter que colocar várias camadas e entre cada camada vocês vão ter que sempre deixar secar. Portanto, vocês colocam a primeira camada, deixam secar e voltam a colocar a camada seguinte. O que este líquido vai fazer, pura e simplesmente, é repuxar a vossa pele. Mais camadas vocês colocam, mais vai repuxar a vossa pele e mais marcada vai ficar então a vossa cicatriz. Este líquido, como eu vos disse no último vídeo onde eu estive a falar do Rigid Clodian, ele não é aconselhado utilizar na zona dos olhos. Eu estou a colocar, não na zona dos olhos, mas perto dos olhos. E como vocês podem ver, eu de vez em quando fecho os olhos. E a razão é porque isto tem uma porcentagem muito grande de álcool. Isto era muito mal também. Mas tem uma porcentagem muito grande de álcool e o álcool estava-me a meter uma certa confusão ao olho. Por isso é que eu estava a fechar o olho cada vez que estava a passar com o pincel naquela zona. Agora eu vou misturar um bocadinho de preto, mas um bocadinho de nada e eu vou misturar ao meu vermelho. E eu estou a fazer isto só para criar um vermelho mais escuro. Pela foto que eu mostro a guiar, ela aparenta ter o rosto todo dorido. Portanto, o que eu vou fazer é misturar um bocadinho de amarelo, um bocadinho de verde e um bocadinho de vermelho mais escuro. E com a ajuda desta esponja, vou colocar em determinadas áreas da minha cara, como por exemplo nas fechechas, na testa, na zona do queixo. E vou jogar com estas três cores. Vou começar com o amarelo, depois vou colocar um bocadinho de verde, depois vou colocar um bocadinho de vermelho. Vou colocar também um bocadinho na zona do olho. Neste caso eu coloquei só o tom vermelho, acabo aprendendo em colocar o amarelo e o verde. Porque eu posteriormente vou utilizar então uma sombra, numa cor assim, meio roxa, para criar então a ilusão também de estar ainda mais, tipo como se estivesse com uma noda negra no olho. Podem passar a sombra à volta do olho sem muitos cuidados. A única coisa que têm que ter cuidado é que fique esfumado, que é para não ficarem então nenhumas linhas da sombra. Portanto, podem colocar em toda a volta do olho e tenham só a intenção em que esteja a sombra bem esfumada. Vou também voltar com um bocadinho de vermelho na zona da cicatriz, porque com tanto põe em tira cores, acaba por desaparecer um bocadinho do vermelho. Portanto, eu vou voltar lá e voltar a repor. E também vou com um lápis vermelho colocar um bocadinho de vermelho na minha linha de água. Isto vai criar a aparência de eu ter o meu olho irritado. E também para a linha não ficar demasiado perfeita, eu vou esfregar os olhos. É para aparecer que... pronto, para não ficar muito perfeito. E também, como eu tinha o outro olho demasiado perfeito com o rímel, eu acabei por achar por bem também esfregar o outro olho para ver se ele também não ficava muito perfeitinho. Com este sangue em pasta da Craylan, eu vou fazer um ferimento ao pé da minha sobrancelha e também vou aproveitar e colocar um bocadinho na minha cicatriz. E depois disto é tudo. Vou deixar só então algumas imagens do resultado final. Espero que vocês tenham gostado e vemos então no próximo vídeo. Um beijinho grande! Tchau!